Até que enfim, a princípia lançou um produto que pode ser utilizado no rosto, né? Eu vim hoje falar, fazer uma leve resenha, na verdade, as minhas primeiras impressões aqui deste creme calmante multirreparador que nós podemos utilizar no rosto. Eu vou falar um pouquinho dos ingredientes, da composição dele e vou falar no final se ele vai dar certo aí pra pele secas, pra pele oleosa, pra que tipo de pele que ele é. Mas conforme eu for falando dos ingredientes, vocês já vão conseguindo pegar. O primeiro componente dele é o Panthenol, então nós temos 5% de Panthenol e a maioria, gente, dos cremes hoje em dia que tem ação reparadora tem o Panthenol, né? Que é a provitamina B5. A provitamina B5 é um álcool, né? E por esse motivo possui hidroxila na sua composição e com isso consegue reter quantidade de água. Então é um ativo humectante que consegue reter água na nossa pele. Porém, além disso, por ela ser uma provitamina, ela auxilia, né? Depois ela vai na pele se transformar na vitamina B5 e vai auxiliar em vários processos da nossa pele. Então esse componente, ele ajuda na homeostase, vamos dizer assim, da nossa pele. Porque ele faz vários processos, inclusive a vitamina B5, ela faz parte da coenzima A, que faz parte do ciclo de Krebs, que é da respiração celular. Ou seja, esse componente, ele vai auxiliar no metabolismo mesmo de tudo que acontece, metabolismo celular de tudo que acontece no nosso corpo, né? Inclusive na nossa pele, que é onde a gente tá aplicando ali, topicamente, onde vai ter a permeação do ativo. Então nesse ativo a gente pode esperar uma equitação, hidratação, melhor ali da reparação dos tecidos, maciez, esse tipo de coisa. E como eu falei, ele é super já famoso e tem vários cremes calmantes ou principalmente reparadores de tecido. Nós temos a provitamina B5 porque ela aumenta a metabolização ali de tudo que acontece, inclusive da reparação do tecido na nossa pele. Temos também 5% de glicerina, né? Que é um ativo também que já é muito conhecido e tem em vários produtos de skincare, de rosto, de pele, de corpo, de cabelo, de tudo. Tem glicerina. A glicerina quimicamente também é um álcool, né? Chamado de glicerol e também tem hidroxila, ou seja, também vai conseguir puxar água pra nossa pele, né? Fazer essa humectação na nossa pele. Então, principalmente a glicerina tem uma ação hidratante. Também temos aqui 3% de esqualeno. O esqualeno já é um ativo que não é tão conhecido e tão usado, mas ultimamente ele tá sendo mais usado nos produtos de cuidados com a pele, né? E o que acontece, gente? Na nossa pele nós temos o esqualeno e também temos o esqualano, né? São duas derivações de um tipo de óleo muito parecido. O esqualeno e esqualano é um tipo de óleo que nós temos na nossa pele, né? São duas variações de um tipo de óleo muito parecido e que um se converte com o outro, né? E ele faz parte de aproximadamente 13% do sebo que nós produzimos, né? Então, a nossa glândula sebácea, ela produz oleosidade, ela produz sebo e dentro desse sebo aproximadamente 13% é de esqualano juntamente com o esqualeno. O esqualeno, ele é instável, né? No ambiente, assim. Então, ou seja, a gente tem nos cosméticos o esqualano, né? E não o esqualeno, porque ele é mais estável. Porém, na nossa pele a gente tem os dois tipos. E o que acontece? Por ser um óleo que nós já produzimos, né? Ele tem uma capacidade muito grande de biocompatibilidade. Então, ele tem uma compatibilidade muito grande com a nossa pele. Isso significa que é uma coisa que meio que nós estamos repondo algo pra nossa pele. Então, a gente vai reparar esse tecido. Então, por isso que quando a gente fala deste produto, realmente ele é um creme multireparador, né? Ele tem várias funções de reparar esse tecido, porque ele está devolvendo alguma coisa que de repente pode estar prejudicada. E conforme a gente vai envelhecendo, conforme o envelhecimento, as glândulas sebáceas vão diminuindo também. A produção de sebo, que consequentemente, né? Vai diminuindo a produção de esqualano também. E o interessante do esqualano, gente, ele é um óleo, tá? Então, ele realmente é um óleo. Então, já fica aqui o primeiro ponto pra pele oleosa. Será que é ruim pra pele oleosa? Não, não é ruim. Isso por quê? Por mais que ele seja um óleo, ele é um óleo biocompatível. É um óleo que a nossa pele produz. Então, ele não é um óleo que vai prejudicar a pele. E outra, que ele tem uma permeabilidade muito boa. Então, quando você aplica o óleo de esqualano, até mesmo puro, ele passa um tempinho, ele é permeado muito rápido por ter essa biocompatibilidade com a nossa pele. Então, ele não fica aquela oleosidade, aquele brilho, sabe? Ele rapidamente vai sendo permeado e vai fazer ali a sua função de hidratação, maciez, reparação. Inclusive, ele tem uma ação calmante também na nossa pele, o esqualano. Então, o pessoal que tem a pele oleosa, de repente, até acneica, né? Às vezes, pode ter medo quando vê aí que é um esqualano, sabe? Que é um óleo. Porém, não precisa, porque ele é biocompatível. Ele é o que a gente tem na nossa pele. Então, ele não vai piorar. Inclusive, ele é muitas vezes utilizado em peles acneicas, em peles oleosas, pra recompor essa barreira. Porque muitas das vezes, gente, a pele acneica, ela tá com a barreira cutânea desestruturada, sabe? Às vezes, não tá com aquela barreira cutânea intacta. Então, por isso que, às vezes, a glândula sebácea produz tanta oleosidade na tentativa de proteger, na tentativa de manter essa pele protegida, né? E aí, a gente, muitas vezes, é utilizado o esqualano nesse tipo de pele e ajuda muito. Já vi vários relatos de pessoas com acne, inclusive acne graves, que utilizaram esqualano e foi muito bom. Claro, não apenas ele, mas em conjunto com o tratamento, ele foi muito bom. Porque o tratamento que, às vezes, dá aquele que é um pouco forte demais, um pouco intenso demais, que acaba, às vezes, prejudicando um pouco da barreira cutânea, o óleo de esqualano, ele vai auxiliando a manter essa barreira mais intacta, a regenerar essa barreira cutânea. Então, se você tem a pele oleosa ou acneica, não se preocupe com o óleo de esqualano. Ele é muito bom, inclusive, indicado pra esse tipo de pele. Também temos 2% de manteiga de carité, que também é outro fator que muita gente fica com o pé atrás, né? Porque é uma manteiga, né? E a gente sabe que, realmente, a manteiga de carité ou qualquer outras manteigas que a gente tem no mercado, elas são, realmente, compostas por grande parte lipídica, né? E é, realmente, isso. Porque, quando a gente fala de um hidratante calmante, reparador, a gente tem que reparar essa parte lipídica mesmo. Porque os lipídios, eles protegem a nossa pele. Isso é um fato. Então, tem que ter, sim, quantidade lipídica ali neste produto. Porém, gente, também é uma coisa que não precisa ter medo. Porque é 2%. Então, assim, é uma quantidade que vai auxiliar na barreira cutânea, que vai auxiliar na recuperação da pele, porém, não é uma quantidade muito grande. Pra vocês terem noção, na época que eu trabalhava em farmácia de manipulação, tinha médicos que prescreviam 20%, 30% de manteiga, de manga, manteiga de carité, de manteiga na composição. Então, sim, é uma quantidade muito grande. 20%, 30% era até difícil de manipular, porque ficava uma consistência muito oleosa. Às vezes, não queria misturar, sabe? Então, era até difícil de manipular, porque era uma quantidade muito grande. Mas não eram poucos médicos, não. Tinha vários médicos. Porque na farmácia, a gente acaba tratando algumas doenças de pele, que a pessoa realmente tem uma barreira cutânea muito danificada, sabe? Então, precisa de uma coisa muito potente. Então, pra vocês terem uma noção, nesse que os médicos prescreviam, usar você até 20%, 30% de manteiga. Isso, sim, é uma quantidade muito oleosa. 2% é bem tranquilo, tá? E os lipídios que a gente tem também, os ácidos graxos dessa manteiga, também são compatíveis com a nossa pele. Não é nada que vai ocluir e que vai aumentar a espinha, porque é uma quantidade bem adequada. Depois, eu vou fazer a aplicação com vocês. Não tô falando que o produto é sequinho, nada. Realmente, ele tem um toque mais hidratante. Vou fazer a aplicação pra vocês verem como que ele fica, o vício que deixa na pele. Mas já adianto, assim, que por mais que ele não seja sequinho, sequinho, ele não vai ser um vilão, vamos dizer assim, pra uma pele oleosa, tá? Aí nós também temos 1% de bisabolol. O bisabolol é um ativo calmante. Ele ajuda a acalmar essa pele, né? E todas as vezes que a gente tem alguma coisa, eu vejo, inclusive, nas propagandas que eles fazem, que a princípio faz, muitas vezes pra tatuagem, áreas de tatuagem. Porque é uma área onde você teve uma lesão, onde aquela pele precisa se recuperar. Então eu vejo muita gente utilizando pra essas áreas de tatuagem. É basicamente isso, porque ele tem essa ação calmante, né? Então o alfabizabolol, ele ajuda nisso. E aqui na caixinha, eu não peguei a caixinha, mas na caixinha do produto também fala que ele tem uma ação que ele vai auxiliar na tonalidade regular, né? Então ele vai auxiliar a melhorar ali a tonalidade da pele, se tiver uma manchinha e tal. Porque o bisabolol, ele tem essa ação calmante e por intermédio dela, ele ajuda a diminuir manchas, né? Porque a gente sabe que uma pele, quando ela tá mexida, quando ela tá inflamada, ela tem mais risco de ter manchas, né? Porque a mancha, ela é adivinha muitas vezes de inflamação. Então por isso que esse produto também vai auxiliar. E o bisabolol é um ativo realmente testado e comprovado no clareamento de manchas. Então além da ação calmante que ele vai trazer pra pele, que é muito legal, inclusive para peles acneicas, que são peles inflamadas, pra peles com manchas, com melasma, que também são peles inflamadas, ele vai auxiliar no clareamento dessas peles, né? Que também podem ter manchas, que tem manchas e que na acne, no caso, também poderá ter mancha posteriormente. Então é um produto muito bom pra diversos tipos de pele, né? Quem que não quer sempre melhorar e melhorar mais a sua barreira cutânea, né? Eu quero. O penultimativo é 1% de vitamina E. A vitamina E, ela tem uma ação antioxidante e também bastante hidratante. A vitamina E é um ativo muito interessante pra pele. Ela traz uma certa oleosidade. Ela é uma vitamina lipossolúvel, então ela traz uma certa oleosidade. Mas 1% também, como eu falei, não é uma coisa que vai deixar a pele completamente oleosa, ocluída e essas coisas, né? Inclusive nos testes de comedogenicidade, de formação de acne, essas coisas, esse produto saiu super interessante, né? Não teve formação de acne, foi interessante, não foi comedogênico, esse tipo de coisa. Todas essas informações tem lá no site da Princípia. E o último ativo, gente, é 0,5% de minerais. Esse aqui é muito interessante, porque é bem legal. Eu vou contar pra vocês o que eu sei em relação aos minerais. Pra quem não sabe, minerais são compostos inorgânicos, muitíssimo importantes pro nosso organismo. e sem eles, a gente não funciona. Exemplos de minerais importantíssimos pro nosso organismo. O ferro, né? Pra quem não sabe, o ferro, ele faz parte da hemoglobina, faz com que o sangue circule no nosso corpo. Sem ferro, não tem sangue circulando. Então, ele não faz parte do nosso corpo, mas ele vem do meio para o nosso corpo e com ele a gente funciona. Sem ferro, não tem sangue correndo, não tem vida. Outra coisa, o cálcio. O cálcio também é um mineral. E o cálcio, ele é extremamente importante, extremamente importante, não, ele tem que ter ele, senão não faz. Se não tiver o cálcio, a gente não tem contração muscular. Então, todas as vezes que nós temos contração muscular, nosso coraçãozinho batendo, né, que é o músculo, os nossos músculos pra andar, enfim, pra fazer qualquer coisa, respirar, tem que ter cálcio, que o cálcio ajuda na contração muscular. Além disso, o cálcio ajuda na comunicação de neurotransmissores das células neurais. Então, o cálcio é extremamente importante, apesar do nosso corpo não fabricar, ele vem do meio externo pra gente e faz parte. Sem ele, a gente não vive. Sem cálcio, sem ferro, então, e outros e outros minerais. Então, a gente consegue ver o quanto que os minerais são importantíssimos e são vitais pro nosso corpo. O que acontece, gente, a água que a gente bebe é uma água mineral. Ela vem cheia de minerais, né, por isso que a gente fala água mineral, água da torneira, tudo água cheia de minerais. Nos cosméticos que a gente utiliza, é utilizado maiormente, quase que 100%, a água destilada, que é uma água que ela é purificada, então, tira tudo que tem nela de ruim, mas também tira os minerais. Então, ela é uma água destilada e desmineralizada. Então, quase que a totalidade dos cosméticos hoje em dia é feito com água destilada, sem minerais, livres de minerais. E por que que não é 100%? Porque nós temos os produtos feitos com água termal. Então, a gente já viu o mineral 89, que é feito com água termal de Vichy, a La Roche-Posay, que é feito com água termal também, e temos as águas termais, que são o quê? Águas termais são águas que vêm de termas. Os termas são locais onde a gente tem muita rocha e tem uma temperatura elevada, que é quente, ou seja, dessas rochas que são minérios, a gente, a água, ela consegue extrair muitos minerais. Então, é uma água rica em mineral. Então, as águas termais, ou quando a gente tem um produto que é feito com água termal, ele é feito rico em sais minerais. E pra que serve água termal? Justamente, o que mais chama atenção na água termal que é falado é que ele acalma a pele. Isso por quê, gente? Porque os minerais, eles estão, como eu falei pra vocês, eles estão em tudo, em tudo que acontece na nossa pele, em todas as transformações, em todas as reações químicas, nós temos como compatores, como tudo, minerais. Então, os sais minerais, eles são muito importantes pro nosso corpo, no geral, e pra nossa pele, porque a nossa pele faz parte do nosso corpo. Então, é muito interessante, por mais que aqui não tenha sido usado uma água termal, mas foi utilizada uma água destilada, uma água desmineralizada, mas foi adicionado meio por cento de minerais, sais minerais. Então, a gente tem aqui uma ação calmante, mais intensa, que vai auxiliar em diversos fatores da nossa pele. Então, só de ver a composição, a gente realmente vê que é um produto muito bem pensado pra acalmar, restabelecer a barreira cutânea, é bem isso, sabe? É saúde. Quando a gente fala desse produto, a gente fala de saúde da barreira cutânea. Então, é muito, muito interessante. Agora, é claro, eu vou fazer a aplicação com vocês, pra vocês verem como que ele realmente fica na pele, e aí decidir se você vai gostar ou se você não vai gostar, tá? Então, vamos fazer a aplicação. Eu amei essa embalagem. Ah, só pra falar uma coisa, ele tem 40 gramas, não é um produto específico para o rosto. No modo de uso, ele fala pra aplicar na pele, mas nas propagandas da Principe, eu vi que eles falam que pode ser aplicado tanto no corpo quanto no rosto, onde você quiser deixar a sua pele mais saudável. É basicamente isso aqui mesmo, tá, gente? E pelo tamanho da embalagem, a gente já consegue ver que realmente é um produto que pode ser usado em áreas pequenas, em áreas como o nosso rosto. E eu já testei algumas vezes já, né? Que eu já tô com esse produto há algum tempinho e aí a gente vou mostrar aqui pra vocês como que é a aplicação. Eu amei a embalagem porque ela tem esse bico aplicador maravilhoso, né? Que fica, tipo, muito fácil de aplicar o produto na pele. Então, eu vou chegar mais perto aqui pra aplicar junto com vocês, pra vocês verem. Ó, essa é a textura. Eu gostei muito que é uma textura bem grossinha, tão vendo? Ó, não é uma textura que escorre, tá? Então, vou aplicar e quando eu aplico, eu aplico essa quantidade assim mesmo, sabe? Bastante produto. Vou aplicar, inclusive, no pescoço que eu sempre aplico também. Ó, gente, então, mostrar bem a textura aqui pra vocês e a gente consegue ver que por mais que seja uma textura densa, ó, não é uma textura extremamente oleosa, ela é leve, tá vendo? Vou aplicar aqui com vocês. trago sempre pra orelha também e pescoço bem hidratado. Olha, gente, muito rapidamente o produto já foi espalhado e já tá sendo permeado pela pele, já tá secando e sendo permeado, tão vendo? Ó, então, ele realmente acrescentou o viço, mas não é aquela, sinto o produto mais de leve, não é aquela oleosidade intensa, sabe? olhem como fica bonito esse viço na pele, não é um viço extremamente oleoso, mas traz sim um agrego de oleosidade, de viço pra pele, esse brilho, mas eu gosto muito assim da minha pele eu usei algumas vezes já e todas as vezes que eu uso eu senti que a pele fica mais macia, bem mais hidratada e eu tô sentindo a minha pele mais calma também, tá? Ela tava, ela tá na verdade com algumas vermelhidões, mas tá diminuindo assim aos poucos com o uso deste produto, eu tô usando algumas poucas vezes ainda. E a resposta final, né? Eu realmente acho, gente, que é um produto mais específico pra uma pele mais seca, de normal pra seca, mas não é um produto que não dá pra uma pele oleosa usar, tá? Como eu já falei várias vezes aqui no canal, quando a gente fala de um hidratante ele é pra hidratar, né? Não é porque ele é um hidratante que alguém de pele oleosa vai usar que ele precisa controlar a oleosidade e ele precisa matificar. Então assim, ele não é um produto matificador, ele não vai matificar a pele. Então se você gosta só de produtos assim, produtos extremamente secos e produtos que matificam a pele, provavelmente você não vai gostar da sensação desse produto na sua pele ou da aplicação. Mas falar pra vocês que ele é um produto oleoso, que fica oleoso, não fica, tá? Ele é um produto bem confortável na pele, principalmente, gente, pra usar durante a noite, sabe? Pra dar aquela reparada na pele durante a noite, mesmo na pele oleosa vai ser incrível este produto. E a gente sabe que pelo custo-benefício de princípio compensa muito, porque é um preço muito bacana, com ativos conceituadíssimos, porcentagens e concentrações incríveis do produto, textura, sabe? Muito boa. Inclusive, a gente tem cupom de desconto, então se você quiser adquirir este produto ou outros produtos, pode acessar aqui a descrição do vídeo que tem cupom de desconto princípia. E a resposta que eu quero saber agora de vocês, o que vocês acham? pra que tipo de pele vai ser bom esse produto? Eu acho que vai ser bom pra todos os tipos de pele que querem uma pele mais saudável, ponto. É isso, a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.